Bom, já estou aqui sentada ao lado da minha convidada do dia, Lu. Seja bem-vinda à Casa é Sua, Lu. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Convite feito pela nossa queridíssima Beatriz Benedetti, nossa estagiária e sua paciente, que eu estou sabendo. Sim, de muitos anos. Digamos que bem intimamente, mas bom. Olha, Lu, eu fiquei muito feliz com a pauta. Aliás, nós nunca falamos sobre isso aqui no A Casa é Sua, nem do Ter Saúde, onde super cabe esse assunto. Então, de maneira inédita, vamos desmistificar tudo isso que envolve a acupuntura, esse negócio de que mergulha agulha em remédio, deixa o paciente dopado, que eu já sei que é mentira, é fake news. Bom, para esse bate-papo, Lu, o que eu pensei? Ao invés de fazer perguntas e respostas para você, eu trouxe 10 afirmações. Aquilo que for verdade, você me confirma sendo verdade. Aquilo que for mentira, você me diz que é mito. E aí você explica para a gente, combinado? Então, beleza. Vamos lá. Primeira afirmação que eu trouxe para abrir o bate-papo é a acupuntura trata somente dores físicas. Não, com certeza não. A acupuntura, ela trata além das dores físicas, mas também as dores emocionais. E além de tratar as dores emocionais, como ela faz um equilíbrio do seu perfil energético todo, ela faz com que você melhore a sua capacidade física no seu desenvolvimento de energia, de aptidão, de uma atividade física, para você fazer um bom relacionamento na sua evolução de trabalho. Por quê? Equilibrando as energias, você equilibra os seus emocionais. Ansiedade, depressão, medo, angústia. E quando você passa a ter o controle disso tudo, você é o seu eu verdadeiro de energia, você flui muito mais leve, a harmonia sua fica muito mais leve. E aí fica muito mais fácil para trabalhar. Então, a acupuntura não trata só físico. Ela faz uma prevenção, ela faz um auxílio, ela ajuda, tanto na parte emocional, posso até dizer na parte de prosperidade. Por quê? Você flui energia, ela é energia, e a energia ela se expande. Então, você consegue fazer que, além de você ficar bem, o seu ambiente fica bem, e tudo flui. Então, não é só físico, gente. Tem emocional e muito mais coisas aí. Então, vamos lá. Por exemplo, rinite, que é uma coisa crônica. Trata e tem cura. Trata e tem cura. Rinite, bronquite, bursite, são azites da vida. Tem cura com a acupuntura. Certo. Ansiedade, que aí entra na esfera emocional. Também tem cura. Igual depressão, também tem cura. A acupuntura, ela faz todo um auxílio, junto com o psicólogo, com o terapeuta, para poder fazer esse tratamento, auxiliando, e aí ajuda de controlar as emoções. Como eu havia dito, você controla a ansiedade, medo, pânico, porque alguma função do seu organismo, na parte de energia, está desregulado, e vai acabar te dando mais problemas, mais futuramente. O que acontece? Quando você tem um desequilíbrio das suas energias, o meio te alterou, ou você sofreu alteração, acaba tendo esse desequilíbrio. A acupuntura entra, reorganiza a sua energia, faz com que os canais de meridianos, que você tem no seu corpo, que é através dos seus neurônios, que vão para o seu sistema nervoso central, que vem, se espalha, e vai fazendo você liberar substâncias, como erodorfina, morfina, que te trazem um bem-estar. Então, faz seu corpo a trabalhar a seu favor. Então, ela consegue controlar no tratamento da depressão, do alívio de dor, aonde eu não tenho uma cura imediata. Patologias como o câncer, eu sou um coadjuvante, eu ajudo, eu auxilio, como diminuir os sintomas, as dores agudas fortes. Em vez do paciente fazer um uso de uma morfina, ele vai fazer o uso da acupuntura, porque ela consegue controlar o seu limer de dor, ela consegue controlar o enjoo, os vômitos, as diarreias, as dores, todas as que acontecem. E fora a ansiedade, que gera o medo, o pânico, consegue fazer esse controle. Então, ela tem a sua cura, e tem a parte que ela faz o acompanhamento. Olume, a segunda afirmação, é aí um gancho disso que você está falando. Comecei a acupuntura. Posso parar o tratamento convencional? Não. Como eu disse, a acupuntura, ela é uma somatória do seu tratamento. Tem pacientes que ficam só com elas, que fazem o auxilio delas? Sim, temos, mas com a orientação do médico. Por quê? Alguns pacientes não podem tomar anti-inflamatórios. Então, ele faz o auxílio da acupuntura, para poder diminuir as dores que tem. Ou, pacientes que não podem fazer a utilização de hormônios, porque teve algum problema de saúde, como o câncer, não pode fazer a utilização de hormônio. Então, auxilia com a acupuntura. Por quê? Algumas patologias, algumas coisas como menopausa, ela faz um controle maravilhoso. E a mulher não precisa fazer o uso do anticoncepcional, dos hormônios, que alteram o sistema cardíaco, o sistema circulatório. A acupuntura não tem sequelas. Ela é limpa, seu próprio organismo trabalhando. Então, medicamento faz junto? Vai. Mas ela também faz o auxílio sem o medicamento. Mas sempre com a orientação do médico. A gente nunca pede. Ó, você está sem dor? Tá. Então, remédio para dor, você não vai tomar. Mas os remédios auxiliares, de anti-inflamatórios, que o médico passou, você vai tomar. Porque, como eu disse, a energia vai estar equilibrada. Então, se você tomou um antibiótico, o quilo que seu organismo ia trabalhar, só que ela cota com a acupuntura, ele vai dobrar o valor. Porque seu corpo está totalmente energizado, funcionando plenamente, e aí soma. A eletrocomputura, que o pessoal tanto usa e tanto fala, por que se utiliza na acupuntura? Porque a soma da anestesia que a eletro proporciona, ela se dobra com a acupuntura. Porque o corpo é equilibrado. Então, o corpo é equilibrado, medicamento funciona mais 100%, 100%. Lu, você falou que a acupuntura não tem sequela. Me dá gancho para a minha próxima afirmação. Verdade ou mito? Não existe qualquer contraindicação para o uso da acupuntura. Não existe qualquer contraindicação. É uma verdade. Muito verdadeira. Não existe realmente. A gente faz acupuntura até no bebê. Ou numa pessoa de idade. Por quê? Por causa das cólicas? Cólica para dormir. Aquela criança que não tem sono, é agitadinha. Até para febre, gripe. A minha filha foi uma. Fiz muita acupuntura para poder diminuir febre, gripe, ansiedade. Bebezinho chora que esperneia, 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 esperneia. Põe o maurículo que, nossa senhora, dorme feito um anjinho, mamãe. Igual para leite para a mãe. Pode dar. Quantas mulheres não tomam remédio durante a amamentação porque interfere no leite. Entra com a acupuntura porque não vai poder amamentar. Vai poder amamentar. Porque, geralmente, ganha um nenê. O que que acontece? Lombalgia. Uma dor na lombar, uma dor nas costas. Não pode tomar de fumatório porque está dando mamar. Então, entra com a acupuntura que é insana, não tem sequelas nenhum, não tem nada. Não tem nenhum perigo. A acupuntura não tem contraindicação para nenhuma idade. Vamos para a próxima. Essa é polêmica. polêmica. As agulhas introduzem substâncias no corpo. É uma verdade ou é uma? Não! Nenhuma. Não é só um mito, é uma mentira. Trouxe até aqui, estava falando agora há pouco para as meninas. Um pacotinho de agulhinhas. Vem dez agulhinhas nesse pacotinho. Quando você vai fazer a acupuntura, a gente tem que abrir cada pacotinho, vem ali dez agulhas para a gente utilizar. Acabou, as dez a gente utiliza. Acabou de utilizar, vai jogar fora. nas agulhas, não tem nada. Não sei se dá para ver, mas não tem nada. É as agulhas e é o madrinho. Eu abro aqui para vocês verem. Depois é só descartar elas. Consegue ver? Sim, você está ali. Isso. Vou tirar uma aqui para fora. Elas são fininhas. Indolores. Indolores. Bota a mão atrás para a gente ver. Olha como elas são fininhas. Vocês nem conseguem ver quase a pontinha delas. Só a parte de onde a gente pega, que é o espiralzinho dela. Entendeu? Ela não tem nada. É uma agulhinha tão fininha na ponta que ela até dobra com facilidade. Ó. Dobrou com facilidade. Aham. Consegue ver a dor. E usou no paciente, tchau, obrigado, joga fora. Isso, usou, joga fora. Não tem nada de ser reutilizada. Não. Por quê? Elas perdem o corte. Antigamente se usava aquela ampulha com uma com uma polezinha que você levava para casa. Era a sua responsabilidade aquela agulha. Pesquisa se provou que na ponta da agulha, aquela que é reutilizada, ela cria bactérias. Aí sim tem uma substância que a gente não quer no nosso organismo. Então, a gente joga fora. Agora, essa daqui, usou, joga fora, não serve para mais nada. Pronto. Ô Lu, eu tenho um desafio para você. Eu não sei se a Beatriz, nossa querida estagiária aqui do programa aqui da TVC, adiantou isso para você. Nosso tempo está super apertado, mas eu queria que ao vivo se há a possibilidade de você fazer um dos três dedinhos que é a pulsologia. Dá, meu querido diretor, você vai me matar? Através do pulso. Só vou pedir para você Não, não dá tempo. Não, mas vai ter que dar tempo. Não, não vou me matar. Ah, tá. Não, não vou me matar. A gente consegue deixar aqui na dois? São três pontinhos, ó, que a gente coloca aqui que a gente vai ver os meridianos de energia, os canais de energia no seu corpo. Aquilo que está desequilibrado e aquilo que está equilibrado. É o momento da verdade agora. É o momento da verdade. Me conta tudo o que você está sentindo. Que tensão. Eu tenho que ficar quieta? Não, não precisa ficar quieta. Olha que legal, o rim dela trabalha legal. Olha. O fígado dela trabalha legal, ela é bastante agitada e expansiva. O coração, mente trabalha pra caramba, mas não está desequilibrado nem o fígado nem a mente. O rim está um pouquinho em excesso, mas é normal no padrão. Agora, o intestino é bem um pouquinho complicadinho. O que a gente faz com o intestino? Ó, o que a gente viu aí? Resumo da novela aqui. Resumo da novela pra você. Os meus pulsos. O que eu vi? Rim é bateria do nosso organismo. É a energia que flui no nosso organismo. Você é bastante agitada e dinâmica. O fígado é uma mãezona. Você abraça todo mundo e acolhe todo mundo. Então, ele fala referente à dinâmica que você tem que pensar. Junto com o coração, que é a mente nossa. O coração da medicina chinesa é o rei, é o capitão, é o coronel que manda em todo mundo. Então, está ali agitadão com o fígado. Se fosse tratar por você agora, eu ia fazer um controle da sua energia de rim pra que flui mais calmamente sem deixar alguma sequela. Porque o que está em excesso também vai fazer mal. Que é o equilíbrio. Então, a gente diminui um pouco o rim, faz o coração bater mais suavemente pro fígado que é o soldado receber toda a informação do coração. Agora, o intestino ele está debilitado. O que é o intestino? São todas as sequelas, restos daquela energia que você gastou e precisa eliminar e não está eliminando. Então, a gente faz o intestino eliminar toda essa energia. Isso falando perante a medicina chinesa. São as energias da medicina chinesa. Voltada pra nossa parte, que é a parte da medicina ocidental que a gente usa, a gente vai ter dores musculares nas costas que é o do fígado, um pouquinho de opressão no peito com um pouquinho de cansaço e a cabeça cansada que é uma estafa mental. Mas, como eu tenho um rim que ele não está decaído, ele está em excesso, como você faz uma coisa que você gosta no meio que você vive, faz com que essa estafa mental seja um sono gostoso e profundo. Gente, passo contato pro pessoal de casa agora. Qual que é o WhatsApp, Lu? Bom, eu trabalho em casa mesmo e trabalho na fisiossoma. Quem quiser falar comigo, meu telefone é 991-8601-17. Só me mandar mensagem no WhatsApp que eu atendo com o maior prazer. Pois, enviá-lo, ei. Muito obrigada por este bate-papo. vou ser muito bem-vinda aqui na Casa Sua, volte sempre que quiser, viu? Obrigada, vamos fazer uma pausa antes que a minha cabeça seja degolada neste programa, meu querido diretor. Vamos fazer um intervalinho. e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí